Vereador Eliseu Gabriel, estamos enviando um ofício a Vossa Excelência para que se proceda à extinção do salário esposa do Estatuto do Funcionário Público do Município de São Paulo. Lei 8.989, de 29 de outubro de 1979, artigo 8.9, item 4 e artigo 121, que sejam suprimidos esses dois artigos. Estamos enviando também, já enviamos a Vossa Excelência, que se interceda junto ao presidente Milton Leite para que se vete o projeto 278 de 2015, que prevê também salário esposa ao TCM. Projeto esse devolvido à Câmara pelo prefeito Bruno Covas. Se é para ter salário esposa, que seja para todos os trabalhadores do Brasil inteirinho. Não só para o funcionalismo público. Em busca de atitude, contamos com a sua indignação.